Bora começar a trilha Adriana Animada depois de duas horas de trânsito Nossa senhora E vinte minutos a pé Até no protesto dos pescadores Saco da Ribeira Duas horas de trânsito Que beleza não? Maravilha, mas é bom que eu fiz amizade com os pescadores Os pescadores falaram assim Que é liberar nós Tudo certo Tudo certo, tá certo Tem que protestar mesmo Eu também acho Trasou um pouquinho nossa caminhada Mas estamos aqui Isso que importa Bora começar Começando a trilha Das sete praias Mas vamos até o Bonito só Sete praias não dá pra nós hoje não TEM que a verdade é O que é o Leon Amém. 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 Olha que bonito aqui. Capaz de pedra. Ah tá, mas tá bonito. Não, é lindo? Nunca faço. Vamos lá. Ok, a datsparticular. Com certeza Tem um riacho aqui descendo Um vilarejo legal Bastante casinha Isso é uma vila de pescador Aqui é a vila de pescador, na certeza Olha o meio de transporte, você vai chegar aqui? Só de barco Olha que vista Olha o quintal da casa A garagem A garagem do veículo Olha Esse veículo aqui não precisa trocar o pneu Olha que Olha que praia Da hora, olha A água está limpando da ressaca já Então, aí Os caras fazendo trilha, faz o que? Para pra tomar Heineken Agora eu estou tonta Agora está dando uma lezeira na gente As pernas já estão moles As pernas estão moles E não chegou no fim da trilha ainda Nunca faça isso, galera Toma água que é melhor As pernas estão moles Agora Agora A cagada está feita já Olha a banana, amor Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos continuar? A CIDADE NO BRASIL Ele está chegando mais perto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só não mexer na comida dele A CIDADE NO BRASIL Assim chegamos na areia Vamos descansar a sola do pé um pouquinho Descansar a sola do pé porque Olha o boot do trilheiro Olha o boot do trilheiro Paguei caro esse boot aqui A CIDADE NO BRASIL Olha pessoal Essa aqui é a praia do Bonetinho Aqui é a praia do Bonetinho A praia é pequena Mas é mais tranquila né Sem onda Da outra vez que eu vi Tinha bem menos onda do que hoje Vamos pegar uma trilha No finalzinho ali No finalzinho a trilha Até chegar na Na praia do Bonetinho Aí a onda é mais Mais pesadinha um pouco Olha pessoal A subidinha De leve De leve Final da trilha Para chegar no Bonetinho Vamos subir De fé em Deus né mano Que folho que já não tem mais Não Aí toma umas Coragem Aí toma umas Heinecke Aí dá pra ir da coragem né Aí vamos Aí vamos que vamos Estou pensando no trajeto do carro Não está né Na volta Faz duas horas está andando Tem que lembrar que nós temos Essas duas horas de volta Beleza E aí Tranquilo Ops Oi Mas por exemplo É que é um negócio Vê aqui Para pra filmar A gente não é para pra filmar Fica filmando Conversando Ó Uma descidinha aqui Tranquilo Tranquilo Ainda bem que é tudo escada Acesso é de boa Daqui para frente Para fazer as sete praias Que começa a complicar Mas até aqui Eu passei É suave Olha lá o mar A ilha do mar virado Lá na frente Tranquilo A escadaria A escadaria A escadaria é boa Melhor que não Você está filmando Sim Nossa Vamos chegar lá embaixo A escadaria é boa A escadaria é boa Olha aí, pessoal, aqui está lá Aqui estão as ondas maiores Isso é mais complicado Mas é linda a praia, né, mano? Olha o visual Vamos voltar, né, mozinha? Não posso ficar morando aqui? Vamos voltar, fazer a trilha de novo Já começa com a subidona Olha o mar lá atrás E aí, como é que faz trilho? Só compro uma goiá com uma maçã E duas Reinecke? Não, uma e meia E aí dividiu na outra Ah, chegamos no final da subida Ah, já tem a época de montar isso, viu? Ah Era a terrinha, com certeza O cara falou a oba Tarde Certeza que é de lá Deve ser de sumar, né? Ah, doida Não para mais de subir Ufa Agora acabou A subida Duida Duida Ai, ai, breca, meu diabo Não Ele ficou sofrer aí, não, de vir? Não Ah, galera Chegando Chegando o carro Morto Morto Vim em mais um dia De trilha, de passeio E por hoje é só, né, Adriano? Bora Falou